Vira todo o lance lá pro lado direito, que dominou o pé esquerdo, pode bater no gol, opa! Que beleza, Caíque. Acho que a esquerda não é muito boa na finalização do Caíque. De repente é aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Pelos militares de 64! Pela minha querida polícia militar do estado de São Paulo! Pelos militares das forças armadas! Isso não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma! Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei então? Que retrocesso? Coisa nenhuma! O que você sofreu? Não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito ainda em medidas de emergência. Cara, bola! Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Se desliga essa droga então. Vai pra cima o Neymar. Deixou a marcação do Valdez pra trás. Zé Eduardo na área. Ganso chegou! Bandeira não deu nada. O juiz parou o jogo. Agora foi pra fora. Vocês estão loucos! Loucos! Isso é uma pativaria! É uma pativaria! Olha! Cala a boca! Não perguntei nada! E como minha família me orientou a votar. É homenagem a centenas de amigos. Ô Bruno Otário! Que belé! Que belé! É Bruno Otário, hein? Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível. Pela nação quadrangular no Brasil. Cala a boca! Não perguntei nada! Está saindo! Cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá! Por você! Por meus filhos! Por meus netos! Contra o comunismo! Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! O pavor de Dilma Rousseff! Como morte, deputado! Pelo exército de Caxias! Como morte! Pelo nas forças amadas! Por um Brasil acima de tudo! E por Deus acima de todos! Que isso! Me expliquem que eu não entendo o que é isso! Vergonha! Vergonha! Que Deus tenha misericórdia dessa nação! Fascista! Vergonha! 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 Vergonha!